Como que vai participar desse concurso? O que que você tem que fazer? Primeiro você vai vir, abrir o vídeo do concurso, que é esse aqui, né? Você vai abrir esse vídeo, vai abrir esse vídeo do concurso, vai vir no joinha, dá um joinha, vai se inscrever no canal, aqui já tá escrito, se inscrever no canal, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, compartilhar, em modo público, Facebook, Facebook, compartilha, ó, aqui você vem, compartilhou, Ok, compartilhado, aí você vem aqui, ó, nos comentários, o porquê que você quer ganhar, aí você vem e responde, eu quero ganhar por isso, por isso, por isso, entendeu? É isso que vocês tem que fazer, ok? Daí você já vai estar concorrendo 24 moldes, Bora compartilhar muito, e quem sabe você possa ganhar, né? Esse kit aqui, boa sorte pra vocês, dia 30 do 7 será o sorteio, boa sorte, beijinhos!